Olá, boa tarde a todos. Hoje, no 16º dia de quarentena, lembrávamos de fazer uma festa. Estamos fartos de estar sozinhos em casa e, portanto, o que pensámos hoje foi o nosso Market Center reunir-se, não para trabalhar como é normal, diariamente, mas fazer um Sunset. Portanto, hoje vamos ter um Sunset onde nos vamos reunir todos, cada um na sua casa. Vai ser um momento de partilha, de risota, de piadas e isso faz falta. Os amigos fazem-nos muita falta e, portanto, temos que arranjar ferramentas para ultrapassar este momento. Então vá, façam também como nós. Tchau!